A Prefeitura de Manaus já estuda a possibilidade de incluir o nome dos contribuintes em atraso com o IPTU no serviço de proteção ao crédito. Francisco pagou o IPTU bem antes do vencimento, tudo para ganhar tempo e ainda conseguir o desconto de 20%. Eu aconselho que todo mundo tem que fazer isso, também para ajudar também, né? Mas a atitude do operário não é uma regra. No ano passado, quase metade dos contribuintes não pagaram o imposto. Se não acontecer o recolhimento do imposto, o contribuinte então será encaminhado a sua dívida para a Procuradoria Geral do Município para inscrição em dívida ativa. E isso onera uma série de custos em cima da dívida ativa. A Procuradoria Geral do Município estuda a possibilidade de os inadimplentes do IPTU entrarem na lista do SPC Serasa. E aí as consequências vão ser bem maiores, como por exemplo, não vão mais poder fazer compras com boletos bancários em lojas. A medida ainda não tem data para entrar em vigor. Quando se paga o imposto, a gente está também participando da cidadania, a gente tem até condições de poder também cobrar mais do poder público as obras que são necessárias para o bem-estar da população. Até agora, apenas 28% dos contribuintes estão em dia com o imposto. A expectativa é atingir os 65%. E mesmo sem o desconto, Guilherme veio fazer a parte dele, mas não sente que o dinheiro está sendo bem investido. A gente percebe que é uma cidade extremamente esburacada, cheia de buracos por tudo quanto você anda. Não tem uma rua em Manaus que você diz, ó, essa rua é tranquilo de andar. Não existe essa rua em Manaus. E também a questão de iluminação pública. Iluminação pública em Manaus é péssima hoje. É caótico. A livraria Jaqueira vai entrar em reforma. O lugar já foi sede da Faculdade de Direito da UFAM, agora é sede da editora da Universidade. E por conta da reforma, até o fim do mês, os livros vão estar a preços bem convidativos. O prédio da antiga Faculdade de Direito da Universidade Federal do Amazonas é centenário. E os alunos e professores que passaram por aqui deixaram um verdadeiro legado literário. O prédio, conhecido como Jaqueira, vai entrar em reforma. Por isso, os livros que ainda estavam em estoque aqui, por causa da editora, estão com os preços bem mais acessíveis. Tem obras aqui a partir de dois reais. Então, nós precisamos desentocar, tirar do estoque os nossos livros e ir fazendo com isso, unindo útil ao agradável com a promoção da leitura. Depois de ser sede da Faculdade de Direito, o edifício passou a abrigar a editora da UFAM, que realiza a feira pela quinta vez. Além de desafogar o estoque, o objetivo é também incentivar a leitura. Para fazer a promoção da leitura, uma forma de você fazer chegar até os consumidores, até os leitores, jovens, crianças, adultos, universitários ou não, é barateando os custos da compra do livro. Leia é uma das amantes da leitura que ficou feliz com a notícia que esses livros estão em queima de estoque. Eu acho que vale a pena a pessoa vir para cá e conferir os preços. Você vai levar? Sim, vou, claro, vou levar. A promoção está boa. A feira está aberta de segunda a sexta até o fim do mês, das oito da manhã às seis horas da tarde. E a cada dez reais em livros, um sai de graça. Fique agora com o Jornal da Band. Uma boa noite e até amanhã. Fique agora com o Jornal da Band. Uma boa noite e até amanhã.